Música Fala filhada linda beleza tranquilo no em seus mamilos Papai de volta na área pra gente dar a sequência naquela série que estava esquecida no mofo do limbo Que eu ressuscitei com uma ave fênix que voa durante toda a eternidade Donkey Kong on fire diretamente pra vocês Sim galerinha épica Vocês já podem ver que o jogo já está travado O positivo já deu aquele cartão de visita delicioso né Ai eu estou vendo que esse gameplay vai ser um pedaço de bosta Mas vamos lá né, vamos lá Já estou com meu bonezinho de frentista escrito xarabaias aqui, escrito caneta Mais pobre impossível Vamos lá, vamos ver se vai deixar de travar né Esse lixo Nossa eu vim no lugar errado ainda Tem que vir aqui Não vai dar pra continuar gravando desse jeito Está travado Tem que parar a gravação e começar de novo Parabéns Posse de lixo Posse de lixo Lixo Mal comecei o gameplay já estou bravo É inacreditável, eu não quero ficar bravo Mas é maior que eu Galera eu vou fazer diferente Eu estou dando um save a cada um segundo Isso não está certo Não é, eu não estou um xarabaiano hoje Isso não está certo Para que esse jogo seja impossível Eu vou dar um save só no começo da fase E aí quando a gente estiver mais ou menos no meio da fase ou do outro Se estiver muito difícil Senão a gente vai passar de uma vez só No seco Sem cair Sem nada A gente vai aqui porque Meu, senão a gente não é insano Não concorda comigo? Senão fica fácil Nossa já Mas aí não dá né Aqui eu já tenho que começar aqui trocando Ó Eu pulo aqui Pulo aqui Pulo aqui Veio Sem save Ah, o D está ali Fazer o seguinte Vamos tentar pegar todos agora Não Sai maromba Vem monstro Vem monstro Pode vir comigo monstro Peguei Beleza Isso Milimetricamente calculado Errar é humano Ser macaco é idiotice Vem monstro Vem monstro Pode vir comigo monstro Vai, troca Não Didi Tava indo tão bem Ó Eu sou o cara hein Sou o bicho é o mesmo hein Pulei Olhei se tava gravando Ah, eu queria dar save aqui Já ia com o dedo Olha lá ó O que tá acontecendo? Não Se mexe Se mexe Ah, eu ativei o turbo Turbo Agora foi Do nada Meu Deus do céu Tô vendo que eu vou sofrer muito viu Peguei o que? Não Nossa, o que né É, analfabeto mandou abraço O soletrano, o Luciano Huck Se contorceu agora O nariz dele contorceu Não Não Vai Muita precisão né Fala sério Pegou, pulou Não Vai Aqui tem que vir na mosca Pegou, veio Não, não, não Nossa, quase Quase que eu coloco tudo a perder Vamos lá Isso Vai Boa Subiu Veio Caiu o barril Ah, não acredito Era pra você ter pulado no barril Não sou perdo É assim que eu gosto Olha só que eu descobri Oh, que legal A Didi passa por dentro Ah, mas É, então Não adianta muito ela passar por dentro Só se ela fizer isso Chupa mundo Dois Subiu Vai cair um barril aqui Fica esperto Pula em cima Com esse barril Você atira nesse corno Ah, legal Parabéns Uma precisão Era pra ter tirado no de cima né Me ferrei Me ferrei Quero ver eu passar ali Quero ver eu passar ali Nossa, vai dar muita merda isso Ah, ah Ah, deu muita merda já né Lixo Que não, lixo Todo episódio Todo meio de episódio Você me faz isso Eu não vou ficar puto mais Vocês vão achar que é armação É Lê programa de fidelidade Tudo armado KKK Aí ó Como eu vou passar aqui Chupa Nossa, essa parte aqui é muito difícil É isso Pula na bola mesmo Pula na bola mesmo Tô quase desistindo dessa ideia Viu Em compensação Eu já tô ficando expert aqui né Olha como eu tô expert Beleza Cadê o barril? Veio Pegou Ah moleque A mosca Caraca Esse jogo agora Ele me requer concentração absurda né Também eu fui idiota né De propor aquilo Nossa Isso Cai em cima da abelha Não é gostoso Não é B-movie Qual dificuldade que você tem de pular? Qual é a dificuldade? De saltar os pés no chão e desafiar a gravidade Até rimou É um poema É o poema da gravidade Qual é a dificuldade? De saltar os pés no chão e desafiar a gravidade É mágica Apareceu magicamente do outro lado Ah apareceu de novo É o Copperfield O Copperfield tá malhando Sem erro Veio o barril Caiu pulou Pegou Veio Caiu em cima Veio o barril de novo Pulou no barril Veio Pegou Pulou Atirou Morreu Aqui trocou de macaquinho Quero só ver lá em cima a dificuldade Beleza Veio Vamos trocar de macaco de novo É Eu tô Eu estou pagando todos os meus pecados Do episódio passado Onde eu disse que o Didi era o episódio O Didi era o episódio É sim É uma série de Didi Não é o Quando eu disse que o Tomar no meio do relho Vai tomar no meio do relho Bem gostoso Fazer aquele beijo grego Delicioso Vai o Beijo grego de macaco Parou 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 Quer ver que ele vai lá onde eu tô Filho do ma Quase quebrei meu notebook Quase quebrei meu notebook Não posso fazer isso nele Eu não posso fazer isso nele Eu não posso Falando sério O gameplay é muito mais barato Do que um computador novo Um HD novo Eu sei bem na pele o que é isso Eu não posso fazer isso de novo Que merda O positivo morreu Chora Que viado Corno lazarento Ó Que chupador de giromba de macaco Vem aqui Vem Vem retardado Ai Me enche o saco agora Do nada Do nada Do nada Eu sou sadomasoquista né Porque eu poderia usar save state Eu decidi não usar save state Eu decidi não usar Eu preciso achar um jeito de matar esse bicho aqui Ou esperar ele cair ali Porque eu já vi que dá bosta né Se eu deixar ele ali Olha lá Olha lá Vai correndo Vai correndo lazarento Chupa mundo Beleza Agora vai Eu tô pensando seriamente em dar um save aqui Só de brincadeira Só de zoeira só Dá um save aqui Só se eu me irritar depois e não conseguir voltar Vamos considerar que aqui é o meio da fase Vamos Eu já peguei a letra D e a letra O Então a gente tá no meio da fase Beleza galera Não? Tá beleza? Dane-se Sou eu que mando mesmo Isso Cai Ó Que legal Agora é missão impossível hein Uh Uh Tinha conseguido Eu tenho certeza que deve ter mais alguma letra Kong Escondida em algum lugar aqui Que eu não vi Bom Isso só descobriremos na hora né galera Ah moleque Sou aqui Eu sou fora da lei Sou cowboy fora da lei Sou um macaco fora da lei no caso né Aqui a gente corta um caminho aqui ó Show ó Chupa essa Não precisa de você não Eu não merecia estuprado Aham que legal Vamos lá Momento certo hein Ah moleque Foi Já vem um negócio aqui e já pula Já vem ó Ah Já Detona Eu acho que eu fiz bosta hein Eu acho que eu fiz cocô hein Fica quieto Fica quieto Quieto Boa O que que eu faço agora aqui Não sei Não sei Que legal Que legal Pegou Pegou o N Tem alguma coisa aqui pra cá Pra onde que eu vou Ah não acredito O que que eu faço hein Simplesmente eu não sei o que eu faço ali E agora Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Eu não posso matar a gralha Não posso matar a gralha Por mais que ela seja uma retardada Não posso A gente vai pular ela Ah desgraçada Meritriz Ai Me chalou Não Vem Vem Isso Agora é o seguinte Pegou Agora a gente vai meio que tentar voltar aqui a cena Vamos fazer devagar Vamos ver se vai funcionar a minha tática Vamos caindo aqui Até achar o barril Cadê o barril Cadê o barril Aqui A gralha é pra tá lá Beleza Agora é o seguinte A gente vai no impulso Não A gente vai no impulso Acredito Não era isso não E aqui ela não parou de gravar Pra variar né De volta a estaca zero Como eu gosto disso Só se eu tentar arremessar Ele no outro barril ali Não vai né Arremesso em barril não funciona Ah Talvez funcione Sabe que talvez funcione Você sabe que talvez funcione A bosta da Na moral Eu tô com dor de cabeça já Não faz isso comigo não Que é não Colabora uma vez Na sua bosta Dessa sua vida Você completou um ano de vida Em maio Você tá com um ano e meio de vida Colabora comigo Vai uma vez Nesse um ano e meio Por favor Por obsegue Obrigado Valeu Agradeço de coração Vamos lá Tem que ser bem cirurgião Ah moleque Era isso Meio na cagada Meio da fase Meio da fase Pelo menos eu já sei o que tem que fazer Beleza Fica quieto Ai moleque Meu Deus Beleza Acertou Vamos com calma Eu vou com o Didi agora Calma Muita calma Muita calma Muita calma Vai Vai aonde né Vai aonde né Aonde eu vou Não sei Tentar voltar agora né Tá beleza No meio da fase Como eu amo Como eu amo Eu amo Sabia Amo muito tudo isso Aqui tem que ser rápido Como uma flecha Na hora que eu consegui não foi Mas você tá de sacanagem comigo o jogo Segura Beleza O certo deveria ter sido pegar nos dois Mas eu consegui Mas eu consegui Vai Meu Deus do céu É muito difícil Subiu Subiu Vamos ver se eu tô perto pelo menos Eu tava perto Tava perto o final Tava perto o final Tava perto Nessa hora a dor de cabeça Começa a tomar níveis de Como fala Até esqueci De enxaqueca Nessa hora você percebe Que o buraco arde Ai caramba Que que eu fiz Ai Que eu consegui ser mais idiota ainda Eu não quero mais jogar essa bosta Já tá ficando mais longo Que Super Mario From Hell Esse vídeo Vamos lá Concentração Concentração Total Absoluta Absurda Sem Sem pensar em mais nada Concentração total Aqui tem que ser rápido Isso porque Desce a investente no meio da fase Imagina Se eu não desce Agora é o seguinte Aqui 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 E aqui A moleque Passou Não Me ferrei Me ferrei Me ferrei Cada vez que eu vou morrendo Eu vou aprendendo né É assim a vida galera Cada fase que a gente passa É um aprendizado diferente É tomando brilho que a gente aprende É assim mesmo Meu canal é um resumo literal Da vida em forma de jogo Ó Que bonito Vamos lá Não nos decepcione Pai Troll Não nos decepcione Pai Troll Agora aqui é o seguinte Aqui Direita Esquerda Esquerda Já desvia da bomba Pega o G Pega o G Eu não tenho palavras Vendo isso aqui ó É afta É afta Desses dias de gravação É afta Mas eu vou mergulhar De passar essa fase Com dois saves só Um save só Um save só No meio Agora não vai mais Magicamente não vai mais Por que eu não vou jogar Rocket League né Vou jogar Rocket League Com os amigos épicos Por que eu não faço isso Então mais fácil Brincar de fazer golzinho Com carrinho Não Babaca mesmo É trouxa Vai ficar jogando Donkey Kong Impossível É babaca mesmo Tem que sofrer Tem que sofrer mesmo Quer ser masoquista Seja masoquista Com o jeito certo Sofrer Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele saber Deixa ele saber Que eu tô puto pra valer O que que aconteceu Por que que eu morri Explica por que que eu morri Por que que eu morri Por que que eu morri Hein ô jogo Eu fiz tudo certo Ah Ken não parou de gravar também É o complô É o complô da alegria Todo mundo fez o complô Pra me ferrar hoje É isso Agora eu entendi por que que não foi Daqui a pouco a memória da Ken não acaba Já são 40 minutos gravando 40 minutos Pode passar uma fase de 3 minutos Vamos lá Agora vai Beleza Vamos trocar Pegou Pegou Sai Tava na cara né Como que eu vou passar esse lixo Tô só esperando a Ken não ficar sem cartão Tô só esperando a Ken não ficar sem cartão Vou ter que parar o gameplay Eu vou passar antes disso Eu vou passar antes disso Não acaba o cartão não Não acaba o cartão não Esquerda Direita Esquerda Esquerda Vem já sai desviando do tiro Beleza Já pega a letra Vamos ver É isso Era isso né Como que eu vou passar agora Era só Olha o final da fase aqui Olha o final da fase aqui Olha o final da fase Olha o final da fase Como que eu vou passar Como que eu vou passar Socorro Jesus Vem Desça senhor Desça sobre a minha vida Pai O cartão vai lotar daqui a pouco Já era Eu não vou conseguir filmar a minha comemoração Isso se eu passar né Tô confiante ainda né Me falta Acabou Acabou Cartão cheio Cartão cheio galera Dane-se Dane-se Eu estou cagando E andando Cagando e andando Não quero nem saber Vai ficar sem ver Vai ficar sem ver Uma pena né Ah que peninha Acho que é o mínimo Eu não vou parar minha gravação aqui não Não vou parar minha gravação Não vou Já tô do saco cheio dessa bosta Vou ficar parando pra recarregar cartão Vai dar 15 minutos de Já não vou conseguir pegar a letra né Chupa Desliga sozinha Você não faz isso agora Acabou o cartão Acabou Não precisa ficar ligada não A minha bunda Já tá Não tá nem quadrada Tá igual do Bob Esponja Aí Desligou o que é não Parabéns Pelo menos você sabe Fazer alguma coisa da vida Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fez um barulhinho de morte Vamos subir Vamos sobe aqui Legal Interessante Parabéns Se vocês estivessem me vendo agora Vocês viriam uma cara de broco Excepcional Pega essa bosta Eu sei que tem uma abelha vermelha ali O que eu vou fazer Vou tentar arremessar aqui O que eu vou fazer O que eu vou fazer Como subir aqui Não tem como subir aqui Sem sacrificar um Não tem como subir aqui Sem sacrificar um Ah tem Vindo aqui Legal Parabéns Ai quase Pega essa merda Vem Isso cara Isso Parabéns Aí Ó Parabéns Subiu Desgraçado Eu esgotei os meus xingamentos Eu não consigo mais gritar Eu não tenho voz pra gritar mais Eu não tenho voz pra gritar mais Tem que ser rápido Não Ele não consegue subir Parece que é só o inverso Aí subiu Chupa 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 Agora é caminho livre Agora é caminho livre Ah não Pera Sai Sai que você é macumba pra lá Sai Ai Bom eu posso dar save aqui né galera Posso né Eu criei a regra Então eu vou dar save Bom tem a moeda DK Que depois Dá a moeda normal Então Chupa 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 Ah moleque Save Dança do save Dança do save Pera aí que agora vai ter dança do save Vai ter sim Se não gostar vai ter duas Como vocês podem ver Fase passada Ai meu Deus Qual é bom save da champions Vamos só Vamos só voltar aqui Vou tentar jogar com uma mão só E fazer a comemoração Pera aí Vamos lá Ah Chupa 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 Nossa Eu tenho que quebrar meus róculos aqui Feche Feche Tá na minha cabeça Que bom Passou Passou Monstro Aqui A queixa Ela vai a Monstro Duvida de mim Que a gente passa com dois seres Olha essa bosta Não passa? Passou Pra variar Eu não posso ser feliz Nessa vida, né? Eu não posso ser feliz Eu não posso demorar uma hora Uma hora Tá duvidando? Que é uma hora? Duvida aí Duvida aí do meu audacity Duvida aí do meu audacity Ó Som 59 minutos De gravação Ó como eu tô soando aqui, ó A banha aqui, ó Aí o que aconteceu? Terminei de gravar Fui comemorar Adivinha o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó Aconteceu isso aqui Meu óculos quebrou Nice, né? Nice, né? Ó Surfista aqui, ó Hang Lose Hang Lose dos Loser, né? Hang Lose É a mão do perdedor Do Loser Que sou eu, no caso Não sei o que eu vou fazer Perdi mais um óculos Legal, viu? Minha vida é assim, né? Essa é minha vida Esse é o meu mundo Que vontade que eu tenho de gravar Nenhuma E é isso, galera Fechamos aqui Mais uma fase de Donkey Kong On Fuggy Fire Esse episódio que, infelizmente, aí Terminou marcando A morte de mais um óculos meu Juntamente com outro óculos que eu tinha Que eu quebrei Aí, Wanna Be The Guy Agora é mais um aqui Para o cemitério Dos óculos quebrados Né? Que maravilha Mas o importante que eu passei Nessa bosta E fase com apenas um Seinvestre Estamos virando aqui Sein Game, né? Então, se você deu aí Uma, duas, três, quatro, cinco mil Risaditas Marotitas Não deixe de clicar No botão de gostei E adicionar os favoritos Isso vai dar uma ajuda Mais do que especial Aqui pro canal Trazer pessoas novas Que possam não conhecer Aqui esse conteúdo Impossível Que eu trago aqui pro canal Se é a primeira vez Que você está assistindo ao canal Sinta-se mais do que a vontade Pra navegar Aí temos muitos e muitos Vídeos impossíveis Se você tem o interesse De ajudar esse canal A continuar produzindo Conteúdo para o YouTube Não se esqueça De que eu tenho O Patreon do canal Patreon.com.br Você ajuda o canal E pode de quebra Também ganhar recompensas Super legais Lembrando também Do meu segundo canal Youtube.com.br Salvi Editando lá Você encontra muita coisa bacana Pra suas editações aí Telas verdes O máximo possível Que eu consigo fazer aí Pra ajudar vocês Nos vídeos que vocês produzem E antes de ir embora Vamos à hashtag Especial desse vídeo Que é Hashtag Rest in Peace Óculos Olha só que maravilha Temos aqui A morte do meu óculos preto Infelizmente Terei de comprar outro Então escreva aí Em memória Desse óculos Que marcou aí Todo esse ano de 2014 Ele participou De todas as gameplays Praticamente Agora estaria usando Esse vermelho Que era o óculos reserva Todo dia uma perda nova Todo dia tomar No brioco Mas né Enquanto existe hipogloss Pra passar Tá tudo beleza Eu vou ficando por aqui Galera Depois dessa reflexão Profunda Cerca da vida É isso galera Grande abraço Charabaias E tchau Não sei Tchau 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 Tchau